Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa Aldo Rebello participam agora, às 9 horas da manhã, da apresentação do KC-390, o novo avião cargueiro que foi projetado pela FAB, a Força Aérea Brasileira. O evento vai ocorrer aqui em Brasília, na base aérea de Brasília. E a repórter Carolina Becker tem mais informações. Essa é a maior aeronave já produzida no país. Ela vai substituir os aviões Hércules C-130 que são usados pela Força Aérea Brasileira. Esse avião é capaz de transportar e lançar cargas e tropas e realizar várias missões, como buscas, resgates, evacuações aeromédicas e combate a incêndios. Ele também pode ser usado para reabastecer helicópteros e caças. O KC-390 também acomoda cargas de grandes dimensões, como veículos e helicópteros. O avião é produzido pela Embraer com investimentos da Força Aérea Brasileira. Foram encomendadas 28 aeronaves e um contrato de mais de 7 bilhões de dólares. De Brasília, Carolina Becker. E logo mais às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. E hoje à tarde, às 3 horas, o ministro da Educação, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, vai lançar um programa de TV e uma plataforma na internet para ajudar os interessados a estudarem para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na última edição, em 2015, cerca de 5 milhões e 700 mil candidatos fizeram as provas do Enem. Daniela Almeida, direto do Planalto.